Passou muito tempo sem gravar vídeo e o Eric acreditava que isso poderia dar um programa legal. Vamos fazer um programa legal. Aí eu queria o Playstation do Eric emprestado um dia. Aí ele me convenceu, eu falei, vamos no estúdio pegar o Playstation contigo. Aí a gente foi lá e gravou. E aí, o que aconteceu? Eu tô um pouco nervoso, tô com medo de ter uma 5 copia que é qualquer segundo. Eu tô com medo de começar a improvisar e falar. Aí eu tô, ah, como é que comecei a carreira? Eu comecei aos 15 anos, eu comecei a receber, eu pedi, eu amo Hitler. Eu tenho medo de mandar uma coisa. Você sabe qual é o problema? Eu entendo isso. Porque assim, o cara, quando ele faz um negócio de humor, o humorista, ele é filha da mãe. Por quê? Porque você vai num programa de humorista, ele vai falar, ah, esse cara pretende ser mais engraçado que eu. Você sabe como é que funciona esse negócio de humor. Mas pode ficar tranquilo que ele não... Sem contar que o cara não tá no terreno dele, né? Que é o mais complicado. Fica fazendo pergunta. O cara tá meio perdido, assim. Você fica meio perdido fora do ambiente. Muita uma piada aí. É isso. Faça-me. Era uma modelo, não era uma modelo dessas que... Modelo. Era uma daquelas modelos que você pode contratar. Isso. Você pode contratar. Eu gosto. Eu gosto muito. Você não precisa. É um modelo de vida. Eu gosto muito dessas modelos. Dessas modelos são. Essas são as melhores. Claro, sensacional, é. Claro. E aí ela foi lá fazer e vocês filmaram. Vocês tiveram a ideia dessa pauta? A pauta, na verdade, foi da Revista M. Foi do Ulisses Matos. Tá. E aí eu fui lá conversar com ela, entrevistá-la e tudo mais. Ele ficava ligando pro telefone? Ele ficava ligando pro telefone. E ela? Aliás, eu acho que isso deveria ser feito pelo Inmetro, que é um órgão assim. Também, também. O mais responsável. Pra ter o selo do Inmetro. É claro, pô. O selinho do Inmetro. Não é, bebê? Você não gosta de um... Eu gosto muito. Que horror, bebê. Você não tem esses brinquedinhos de... De treme, treme. O selo do Inmetro já foi embora faz tempo aí. Muito bem. Mais perguntas hoje. Ronald Hills e Eric Gustavo. E como é que você foi parar na MTV? Ah, a gente foi fazendo os vídeos e uma hora alguém lá gostou e tal. O Edgar. O Edgar. Foi o Edgar? Foi o Edgar. Que Edgar tá na Lutro Show. No Ed... Diretor da MTV, Edgar. Ah, aquele que você armou o apartamento lá? Não, esse é meu amigo de boate. Aí mandaram um e-mail pra gente, né? E eu pensei, isso é trote. Sempre que acontece uma coisa boa, eu penso que é trote. Eu nunca penso que eu tô me... Ah, eu também sou assim. Por exemplo, ele teve o e-mail do pastor pra gente participar do Pânico hoje. Aí rolou a coisa toda. Aí quando ele confirmou, eu falei, amanhã, beleza? Ah, eu falei, se essa parada for trote, bicho. Eu falei... Aí eu comecei... Aí eu fiquei louco. Aí eu comecei a ler. Falei, o e-mail tá sendo tipo Jovem Pan com zero. Jovem Pan. Eu comecei a ficar louco com aquilo, bicho. Aí eu mandei, cara, como é que eu sei? Que isso não é um trote. Eu falei, fico mais de zero possível. Aí ele ligou pra mim, eu falei, velho, é bom se... Porque eu já avisei pra todo mundo. Eu ia ficar com muita vergonha, ia rolar um negócio meio cola na poupança e eu ia me matar. Eu ia falar... Falei, então eu tô falando que eu ia... Eu vou me matar a questão de mentira. Então é a hora de você confessar. Não, não, é verdade. Pode ouvir pra ele. Não, tá bom. Sempre que acontece uma boa, você tem que se confiar. Eu também gosto muito de apanhar. Eu adoro apanhar de mulher. É mesmo? Eu adoro. Eu crio as situações só pra apanhar. Por exemplo. Oi? Por exemplo. Por exemplo. Ah, uma coisa que eu faço é... Quando eu tinha uma namorada. É por isso que eu não me lembro. Ah, eu citava de vez em quando nomes de mulher dormindo. Eu falava o nome de, ah, não sei o que, Roberta e tal. Só que a geral, eu gosto muito do conflito. Eu me divirto mais com o conflito que com o amor. No YouTube a gente pode falar qualquer coisa, cara. Qualquer coisa mesmo. Eu já falei coisas que eu assisto depois e falo, como é que eu não... Como é que não deu problema com isso? Mas se for pra TV, é muito complicado. A gente aprendeu bastante a lidar com os limites quando a gente passou a ter vídeos veiculados na TV. Show, né, meu? Bola, meu Deus, você já viu um boi feito de soja? Nunca, nunca vi isso, velho. Esse pessoal fica comendo carne de soja, leite... Não, e são tudo meio branco e acham que são saudáveis, mas tudo triste. E o pior, eles não decidem só não comer a carne. Eles tentam passar pra você o estilo de vida. É, é, é. Exatamente, esse é o problema. Ele quer que você só coma alface pro resto da vida, né? Gente chata, velho. Aí na festa você tem que pensar em não... Não, na festa. Tem que fazer um vídeo de soja, cara. Eu não consigo ter amigos vegetarianos, porque você tem que preparar a festa. Aí você tem que fazer um pastel... Uma amiga minha pediu pra eu fazer um pastel de jaca pra ela. Para, filho. Pastel de jaca. Isso não existe, cara. Isso não existe. O pior é que você tem que ter dois pratos, a carne e a massa. É um horror o buffet pra dar em casa, por causa do vegetariano. É babado. Muito bem. Mande a sua pergunta aqui. Bifepadar.com.br. Vovô, você quer saber alguma coisa, vovô? Eu queria saber onde é que eles gravam, como é que é o estúdio de vocês, é bacana, alta produção, como é que é? Então, a gente grava lá no meu quarto, no mesmo quarto que eu durmo. Ah? O estúdio? O estúdio, exatamente. É um quarto 4x3, 3x4, né? E eu, recentemente, com o dinheiro até da MTV também, outros trabalhos que eu faço por fora. Trabalho dos listos, tá, gente? Nada... Nada brista, essas coisas. É, isso aí. Eu instalei iluminação, eu comprei a câmera um tempo atrás já. Aí a gente, às vezes, divide também as contas, as fitas e tal. E, recentemente, mês passado, eu me livrei da minha cama também. Então, o meu quarto é... Você doou pra alguma coisa? Você doou pra alguma coisa a sua cama? Eu doei pra mulher que o Ronald pegou lá na Vila Mimosa. Vocês são dois nerds querendo pegar mulher, gente. Já vi tudo. Esse aqui deve dormir em cama de solteiro. Não, eu tenho uma cama de casal. O senhor está, inclusive, convidado a... Conhecer, conhecer. Quando estiver no Rio, você pode dormir. Ah, porque eu tenho essa coisa. Eu estava conversando com uma menina ontem e eu dei uma mancada monstruosa. É... Porque eu tenho esse amigo, o Pedro, e a gente sempre está... Sempre saindo e tudo mais. E, às vezes, a gente chega junto em casa, bêbado, e dorme, tipo, na mesma cama. Tudo bem, é normal. Chega cansado da festa, dorme, dorme aí. Ah, dorme aí. Isso é normal. Eu sempre achei isso normal na nossa amizade. Só que semana passada, era, tipo, 5 da tarde, o Pedro falou, vou passar em sua casa pra jogar videogame. Eu falei, valeu, beleza. Aí a gente ficou jogando videogame, jogando... Deu, tipo, umas 11 horas. Eu falei, vou dormir aqui. Aí eu falei, poxa, a gente já está dormindo há tanto tempo, bêbado, cansado, na mesma cama. Por que que a gente não dorme? É normal. E foi esquisito, Emílio. A gente tentou, assim, tipo, boa noite. Aí eu atiro, eu atiro, eu atiro. Boa noite. Aí você fala, porra, e agora... Seguinte, a mão do Pedro estava na minha boca, assim, e foi muito constrangedor. É, porque se você toma um goró, beleza. É. Não é? Foi esquisito. É muito esquisito. Porque eu pensei que ia ser um pulo natural, mas não foi... E agora eu estou constrangido, porque eu tenho que falar pra ele, pessoal, a gente tem que voltar, você no chão e eu na cama.